Bom dia pessoal, mais uma vez aqui gravando para o canal Nazionlima. Estou aqui debaixo do pé de manga, pegando muita manga. Deixa eu tirar aqui um bago de manga. Nós estamos aqui no maior sítio da região que tem frutas, fartura grande de frutas. Isso aqui tudo é manga madura debaixo do pé de mangueira. E em cima também tem muita. E essa é porque cai com o vento, o balanço do vento elas caem. E não tem só fruta manga não, tem todo tipo de fruta nesse sítio. Vou mostrar para vocês essa fruta aqui. Aqui eu chamo ela de azeitona. Eu não sei como é que vocês conhecem o nome dessa fruta por aí. Mas aqui eu chamo ela de azeitona. Ela é conhecida como azeitona. Essa frutinha preta. Que quando a gente come ela, a língua da gente também fica da cor da fruta. Mas logo sai, né? É uma tinta comestível. Olha, e esse pezão aqui grandão já está produzindo, gente. Tem muito, viu? Tem muitas frutinhas já. Olha para mostrar bem detalhado para vocês. Olha aí. Aqui a gente faz só comer mesmo e os passarinhos. Mas tem... No canal... Do Sou da Roça Nandestina, tem... Uma receita utilizando essa fruta. Aqui, esse pé aqui é gigante, ó. Lá em cima tem bastante fruta, pessoal. Vou girar para cá, porque para onde a gente se vir aqui tem fruta nesse sítio. E desde já, quem não me conhece ainda, quem não segue esse canal, está assistindo pela primeira vez. Meu nome é Nazion e estou aqui gravando para vocês diretamente do Ceará. Olha aqui, a manga a gente tira com a mão. Estamos diretamente aqui do Ceará, no Sítio Lima. Nesse sítio, que é muito procurado por pessoas. Porque aqui, se vier, você vai encontrar. Olha aqui o tanto de manga madura. Se eu girar para cá e olha só o tanto de manga madura. Aqui tem muito, ó. Ei, vem aqui. Ei, Mel. Olha aqui o tanto, ó. Aqui é certeza de chegar e encontrar frutas. Olha aí o tanto de manga madura, ó. Derrubar aquela lá de cima, lá, ó. Que está amarelinha. É. Não, aquela mais de cima. É essa aí. Gente, olha como tem muita manga nesse pé de mangueira. Essa, essa tipo de manga, né, você que está se perguntando, é a manga. Manga coquinho, pessoal. Manga coquinho, manga bem docinha. Ela não tem fibra. Só polpa mesmo. Ela é boa para suco e boa para ser comida assim também, né. Chegando para essa parte do sítio, nós vamos encontrar essa fruta bem típica aqui da região do Nordeste. Chamada de ciriguela. Ciriguela é essa frutinha que a gente pode comer ela assim, ó. Com sal. E pode comer ela quando ela estiver madura também. Das duas formas. Aqui é os pés de banana. Pé de banana. Pé de goiaba aqui florescendo, ó. Pé de goiaba. Lá no fundo. Aqui. Plantação de cana caiana. Plantação de cana caiana. E aqui é os pés de mangueira. Ali tem uma manga, manga bonita mesmo. Então, minha gente. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Foi só um trechinho aqui, só uma parte. Mostrando aqui desse sítio. Eu vou trazer mais outros vídeos aqui. Vou continuar gravando e depois eu volto com vocês com novos vídeos. Muito obrigado a quem assistiu. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.